Bem-vindos na Trina Pode! Oiê! Esse aqui é um presente pra vocês. Vocês sabem que 8 de março, além do Dia da Mulher, é o aniversário da Trina. E a Trina sou eu, a Moni e vocês, pacientes. E todo ano a gente prepara uma surpresa especial pra vocês. E esse ano a gente resolveu criar o Natrina Pode. E esse nome quer dizer que Natrina Pode tudo. A gente pode falar de medicina, a gente pode falar de psicologia, a gente pode falar de empreendedorismo, a gente pode falar de tudo aquilo que vocês quiserem. E se você tiver vontade de conversar com a gente, pode mandar um recado que vai ser um prazer de repente a gente pensar de vocês virem até aqui conversar no Natrina Pode conosco. Não poderia ser diferente pro nosso primeiro podcast. Alguém que tem muito a ver com a nossa realidade. Eu e a Lu, como todo mundo sabe, somos mães de adolescentes. Então não poderia ser diferente. Hoje aqui conosco, Cláudia Laminos. Mãe do Pedro, fonaudióloga, psicopedagoga formada pela USP, Mestre em Psicologia e Educação e Certificada em Educação Parental. Oi, Cláudia. Oi, gente. Que prazer estar aqui com vocês. Ah, o prazer é todo nosso. Que honra. Não acredito que eu estou te conhecendo pessoalmente hoje. A Cláudia já é minha amiga há bastante tempo de internet, mas hoje a gente está tendo uma grande oportunidade de se ver pessoalmente. Maravilhoso. Cláudia, manda aí pra gente. Adolescentes ou aborrecentes? Não, corte, corte da sua linguagem a palavra aborrecente. Quem fala aborrecente é meu inimigo pessoal. Eu já sabia disso. Porque não somos nós, no caso. Não, eu quero ser muito sua amiga, Cláudia. Aborrecente, que peso social, né, pra palavra aborrecente. Você chega numa fase tão linda, tão cheia de esperança, de projetos, de primeiras vezes, né? Quanta coisa acontece pela primeira vez na adolescência e aí a sociedade inteira fala esse cara é chato, esse cara é rebelde, esse cara é preguiçoso. E o aborrecente que é aquele que aborrece a família. Coisa triste. E como é que a gente pode ser feliz e legal com esse rótulo, né? Então, não. Com certeza. Também acho uma pena se referirem a essa fase tão especial da nossa vida. Que todo mundo passa, né? E a gente não gosta de ser chamado assim. Então, por que a gente chama o outro assim, né? Concordo completamente. E eu acho que é tão bom a gente falar e também definir. Porque são palavras que são usadas como sinônimo, né? Mas qual a diferença, de repente, de puberdade e adolescência, né? Porque a puberdade é aquela fase que começam as alterações físicas, né? Hormonais. E ela termina quando inicia a vida reprodutiva, né? A pessoa pode começar a ter filhos. Então, a primeira menstruação na menina. E no menino a produção de espermatozoide. E todo mundo confunde um pouquinho com a adolescência. Porque a adolescência, ela vai até mais tarde, né? Eu digo até que às vezes tem muito adulto de 40 anos que ainda, né? Depende do pai e da mãe. Vive com a mãe em casa. Depende financeiramente. Eu acho que ainda é considerada adolescente. Então, me conta um pouquinho aí o que você pode falar da puberdade, adolescência. A puberdade, ela é tida como o início da adolescência. É o pontapé inicial, que são as mudanças de hormônio que vão desencadear todas as mudanças físicas do adolescente. A adolescência, ela é maior. A adolescência, ela tem uma conotação psicossocial, né? De funções desempenhadas, de autonomia. E a adolescência, o fim da adolescência, ultimamente o que as pesquisas têm trazido, é que ela... A adolescência termina quando o indivíduo é independente emocional e financeiramente dos pais. E aí entra nessa questão dos 40 anos. E aí a gente tem um problema. Não dá pra esticar tanto assim. Mas a adolescência costuma ser bem mais comprida, bem maior em número de anos, do que a expectativa dos pais, que acham que fez 18 anos, tá adulto. E não tá. Não tá nem em termos de desenvolvimento cerebral e nem de conduta, né? De raciocínio, de nada disso. Quais são as mudanças psicológicas que acontecem nessa fase, assim, mais intensamente, Clau? Olha, o adolescente passa por um processo que se chama individuação. E esse processo, ele... Como diz o nome, é tornar-se um indivíduo. A criança, ela é muito conectada com os adultos, os cuidadores. E o adolescente, ele percebe que ele é um ser separado. E ele entra nesse processo de afastamento. De descobrir quem é do que gosta. Ele passa por um momento em que ele sente necessidade de contradizer opiniões dos pais, especialmente. Eu acho que marcante é essa tendência ao isolamento. O fator grupo que é extremamente importante. Estar com os pares, quem pensa como eu. Ser parecido com esses pares. E aí, os pais se descabelam. Porque, ai, essa roupa é ridícula. Ai, que corte de cabelo horroroso. Para nós, adultos. Para eles, é uma questão de pertencimento. E é uma questão crucial. A questão dos pares. E a questão de saber... Se saber, né? Se conhecer e saber quem é. E é complicado. Porque, hoje, a gente está vivendo com quatro, cinco gerações. Vivendo ao mesmo tempo. Então, imagina que, de repente, para o meu pai e para a minha mãe, o que os meus filhos adolescentes hoje gostam, é uma coisa totalmente real para eles, assim como para nós. Então, a gente também tem que ter esse bom senso. Mas eu digo que, às vezes, eles também têm que ter um pouco de bom senso com a gente. Porque vivemos em outra geração também, né? E a gente também está aprendendo a ser pai e mãe. Então, a gente também erra. A gente acerta. Mas a gente sempre está fazendo com amor, tentando acertar, né? Eu concordo com tudo que você falou, Lu. Só que, às vezes, o modo como nós adultos fazemos é um modo que não chega no adolescente. Não toca o adolescente. A gente precisa de respeito muito. Respeito é sempre de duas vias. Então, não dá para a gente exigir o respeito sem respeitar. Começa daí. Então, respeito era confundido com obediência. E aí, a gente acaba fazendo uma misturex aí das duas palavras. E obediência não é algo muito confortável para um adolescente que quer saber do seu poder pessoal. Quer saber do que ele é capaz, né? Então, acho que tem essa questão. Tem a questão da vulnerabilização. Do tipo, desculpa, eu errei. Da parte dos adultos. Eu não sei, mas assim... A maioria das pessoas com quem eu convivo, da minha faixa etária, eu tenho 55 anos, nunca ou muito poucas vezes ouviu desculpa dos pais. Um pedido de desculpas. Eu estou falando isso outro dia com a Luciana, né? A gente, às vezes, se sente tão mal por pedir desculpas e reconhecer que a gente está errado que a gente sempre vem com um desculpa, mas... E aí eu falo, desculpa, mas... Não é um desculpa sincero, né? E na relação, a gente erra também. Então, é um desculpa do fundo do coração e vamos refazer, vamos aprender juntos. Mas aí eu ia aproveitar que você estava falando dessa questão do isolamento do adolescente e do pertencimento ao grupo. Até que ponto? Porque eu acho, às vezes, como mãe de adolescente, essa linha tênue, sabe? Eu quero respeitar o espaço ali da minha filha, que foi engraçado. Eu até tenho uma história peculiar para contar quando ela era, assim, da infância para a adolescência, eu ainda não percebendo muito ela na adolescência. Mãe, bate na porta do meu quarto antes de entrar. Porque, realmente, na infância isso não existe, né? Você está ali no comando e você entra sem pedir licença, você ajuda a se trocar, você ajuda a tomar banho. E, de repente, aquela pessoa cresce e ela passa a ter, né, a individualidade dela, a privacidade com o corpo, com o trocar de roupa, que precisa super ser respeitada. Então, hoje, eu fico lá me policiando, eu tenho que bater antes de entrar. E ela tem razão nisso, né? Ainda cometi uma gaffe duas, três vezes e falei, desculpa, mas eu estou aprendendo, né? Mas foi do fundo do coração e é isso, a gente vai aprendendo. Mas, assim, a minha pergunta é, essa linha tênue, entre a individualidade e o isolamento? Até onde a gente precisa entender que aquele é o espaço deles e respeitar, mas até que ponto a gente também, às vezes, não precisa intervir no sentido de falar, poxa, eu também sou seu grupo, não deixa de ser meu grupo. Uhum, perfeitamente. Eu acho que esse é um grande equívoco que muitas famílias cometem, dos dois lados. Ou quer a presença maciça do adolescente, não entende que ele precisa desse tempo, ou a larga, ah, ele não quer mesmo, então deixa pra lá. Cabe aos adultos, e a gente nunca pode esquecer que nós somos os adultos da relação, né? Cabe aos adultos fazer convites. Vem aqui tomar um lanche comigo, ah, eu fiz aquilo que você gosta, vamos ali fazer não sei o quê, eu tenho uma festa, me ajuda lá a escolher um vestido, eu vou na loja X, vou comprar. Então, assim, esse tipo de convite despretencioso, não é assim, hoje é aniversário de 70 anos da sua avó, pode se arrumar porque nós vamos. Não é aquela coisa, você é obrigada aí. Essa... Obrigatoriedade. É, essa presença. E quando você não tem nada pra fazer, faça-se presente na ausência. Quando você tá lá, vocês estão lá na trina, cuidando das pacientes, manda uma mensagem. Uhum. É, olha, tô com saudade, ó, pensei em você agora. Manda entregar, ah, gosta de açaí? Manda entregar um açaí em casa, mamãe te ama. Esse tipo de presença amorosa e não invasiva, ele faz milagres nos relacionamentos. E os filhos, a gente tem que ter, óbvio, exceto em casos em que precisa de um acompanhamento profissional, mas assim, via de regra, os filhos vão dizer sim no momento que eles podem dizer sim. E cabe a gente entender isso. É óbvio que também tem a questão, hoje é aniversário de 70 anos da sua avó, ou amanhã, semana que vem, ou mês que vem, é o casamento do seu primo. Nós vamos, e você tá avisado que vamos, né? Tudo tem limite, né? E é importante, o adolescente, ele quer limite. Porque aquilo que você falou, né? Eu não sei qual das duas agora. Mas fala assim, você pertence ao grupo ainda. Não é porque você tem um grupo lá fora que você deixou de pertencer a esse aqui. Aliás, a última coisa que ele quer na vida é deixar de pertencer ao grupo original. É o lugar pra onde ele pode voltar. São as pessoas pra quem ele pode pedir ajuda. E ele precisa ter certeza disso. E ele vai ter certeza com essas mensagens amorosas e essa presença na ausência. Eu, todo dia de manhã, é engraçado que meus filhos vão pra escola, isso desde pequenininho. E eu falo pra eles assim, eu já disse uma coisa pra vocês hoje? E eles respondem, hoje não. Eu falei, então eu vou dizer que eu amo vocês. E eu quero que vocês saibam disso todos os dias. Mesmo nos momentos difíceis. E esse foi um hábito que eu tive com eles desde pequenininho. Eu passo questão, eu gosto de... Apesar dessa minha vida maluca, eu adoro levar eles na escola. Então eu passo questão e sempre eu passo essa pergunta. Porque eu quero que eles saibam que eu vou estar ali pra eles pra abraçar. E que sempre vai existir amor. Mesmo naqueles momentos... Eu sempre falo, se vocês me contarem aquilo que vocês fizeram de errado, vai ser mais fácil pra vocês. E a mãe tem o poder de descobrir as coisas, né? A gente tem o radar. A gente tem o radar. E eu acho que outra preocupação é a questão da impulsividade dos adolescentes. Eles são muito impulsivos, Cláudia. Por que eles são assim tão impulsivos? Os adolescentes eles são impulsivos. E aí a gente precisa separar um pouquinho o que é impulsividade, o que é comportamento de risco. Que são duas coisas diferentes, embora pareçam em alguns momentos a mesma coisa. Mas a impulsividade se dá muitas vezes por conta do desenvolvimento cerebral do adolescente. A última parte do cérebro que termina o seu desenvolvimento, que é o córtex pré-frontal, que é esse que fica atrás aqui da nossa testa, é a parte responsável pelo raciocínio, pela racionalidade, pela percepção antecipada das consequências. Então essa impulsividade, essa coisa assim, ah, vai lá e aconteceu e fez bobagem, né? Ou fala alguma coisa que depois se arrepende mesmo. Adolescente se arrepende no depois e a gente fala, ah, na hora falou, mas agora vem pedir perdão. Ele está realmente pedindo perdão, porque ele falou sem pensar, ele não tem um filtro. Quem raciocina, quem toma decisões em momentos mais cruciais, é uma estrutura ligada à expressão emocional, que é a amígdala cerebral, que está numa parte muito mais primitiva do cérebro, que até animais têm, não é só do ser humano, e que está ligado aos comportamentos de luta, fuga e paralisação. Então, assim, é comportamento de bicho, se eu venho alguém que eu sei que eu posso, eu vou lutar. Se eu não posso, ou eu vou paralisar e fingir aqui que eu não existo, ou eu vou fugir. Esse é o comportamento do adolescente muitas vezes. Você está falando e ele não olha a nossa cara, parece que você não está falando nada. Ele está paralisado. E é a partir da atuação dessa estrutura que o adolescente toma essas decisões mais impulsivas. Então, é normal e é esperado. Agora, o que a gente pode fazer? A gente tem que orientar muito, porque essas decisões impulsivas, elas são tomadas no piloto automático. Quando ele para, respira e raciocina, ele consegue. O problema é não ter essa parada aí de 30 segundos para respirar e tomar a decisão. É, e por isso, muitas vezes, essa imaturidade do córtex prefrontal faz com que eles se sintam super homens ou super mulheres e que nada vai acontecer com eles. Porque eles não têm a capacidade ainda de fazer um planejamento futuro daquilo e as consequências. E isso pode causar um monte de dano, né? E a gente tem que compreender isso. Acho que quando a gente entende a fisiologia da coisa e essa imaturidade, a gente também perdoa essa impulsividade e ensina eles como lidar com isso. Acho que isso também é muito importante. Sim, culpabilizar é a pior viagem. Acho que estigmatizar também, né? Eu vejo muito essa coisa, às vezes, de pais colocando qualidades, características que não são positivas, né? Você é preguiçoso, você é inconsequente, você é incapaz. Numa fase que eles estão amadurecendo e aí eles acabam ficando com essa carga negativa. Isso é muito ruim. E voltando um pouquinho ali no gancho do grupo, do pertencimento, acho que é importante nós, como pais, também enxergarmos que a gente precisa estar disponível, né? Porque, às vezes, acontece, né? Acontece na minha casa, às vezes, um... Poxa, mãe, queria ir tanto no cinema, quer ir comigo? Às vezes você tá cansado, você trabalhou a semana inteira. A tendência é falar, ah, não, tô morta. Mas, poxa, é uma oportunidade de você estar com eles, né? Então, tem que pegar aquela força ali do fundinho, o mesmo cansado e tá ali. Porque, às vezes, nesses pequenos momentos, você escuta aquilo que era muito importante de você escutar e não tinha escutado ainda. E sabe se eu consigo fazer uma outra dica também? Que eu acho que quando eles estão ali, meio, quase adormecendo, né? Com sono. Eu acho que é o momento que eles acabam falando um pouquinho o que realmente aconteceu. Porque, geralmente, eu pergunto, e aí, como foi a escola? Foi boa. Foi boa, hein? Ok. Ok. Agora tá na moda de escrever S, né? Tipo, no WhatsApp, o que que é isso? Não é sim, é S. Agora eu descobri que é S, é sim, tá? Então, eles, né, não falam, ah, ok. Foi ok, foi bom. E daí sempre falam, mas quando eles estão adormecendo, às vezes eu tô junto deles e... E é incrível, eles são adolescentes, mas eu adoro ficar ali do lado. E daí eu falo com o meu filho Brin, que fala assim, ó, vem a minha mãe fazer conversinha, entendeu? Mas eu gosto de fazer conversinha, que eu acho que aquela hora que ele tá quase dormindo que de repente sai alguma coisa que tava ali no coração. Outro momento legal também, eu acho que quando a gente tá almoçando ou jantando juntos, que sai um bate-papo, eu... Meu pai é psicólogo, né, de formação. E a gente sempre teve o hábito na mesa de conversar. E é incrível, meu pai, até hoje, quando tá com a gente, meus amigos hoje adoram a conversinha com o meu pai ao lado da mesa. E acho que eu também tive esse hábito de conversar com eles durante a refeição. É o estar presente, é a escuta, né? É a escuta, a escuta ativa, né? É escutar de verdade, né? Não é só estar ali no celular olhando pro mundo paralelo. Ou querendo arrumar o que eu adoro que você tá falando, dizer o que ele deveria ter feito, né? Exato. Ou preocupado... A gente tem muitos afazeres, né, durante o dia. Então tá ali a criança e você tá arrumando a casa, tá colocando coisa no lugar. Às vezes é preciso parar e fazer... O que a gente sempre fala que é a escuta ativa, né? É escutar de verdade. Agora, Cláudio, você falou uma coisa importante aí, que é a diferença entre a impulsividade e o comportamento de perigo, né? Como a gente identifica isso? E vem uma outra pergunta. Pais falam não? Não de verdade? Falem, por favor. Se não falam, falem. A diferença do comportamento de risco e da impulsividade é que a impulsividade é aquela coisa assim... Tomou, levou, né? É uma coisa decidida na hora, no piloto automático. O comportamento de risco, ele é planejado. E nem sempre esse planejamento é algo positivo para o adolescente. Por exemplo, o que eles estão fazendo é pedir bebidas por aplicativo, bebida alcoólica por aplicativo. Eles descem com uma mochilinha pra ir pra festa social na casa do amigo. E aí eles ficam esperando a entrega, eles pegam essa bebida, eles enviam na mochilinha e vão. Então, não é impossível. É super premeditado. Muitas vezes eles planejaram a semana. Você leva isso, que eu levo aquilo, que aquilo... Não tem nada de impossível aí, né? Mas é de risco. É de risco. Normalmente, o comportamento de risco é no sentido de pertencimento. A gente pertence, a gente faz isso, que os adultos fazem. Porque é muito legal parecer adulto. A última coisa que eu quero é parecer criança. Então, essa é quase humilhante, parecer criança, né? Então, a gente planeja. Planeja no sentido de dar conta desse recado. E eles são felizes nesse planejamento, muitas vezes, né? E a gente precisa ficar de olho porque isso não é do piloto automático. Isso é, normalmente, com o desejo de pertencer. E a gente põe tudo no mesmo saco. E são coisas completamente diferentes. Esse planejamento, a gente precisa conversar mais sério. No sentido de você conhecer os valores, você sabia que era errado. De questionar no sentido de, oh, cai na real, né? Tá errado isso aí. O comportamento impulsivo, muitas vezes, a gente tem mais é que aceitar desculpa e não dar a solução pronta, né? Mas da próxima vez, como você pensa em agir na mesma situação ou algo semelhante? Então, são comportamentos diferentes que requerem estratégias diferentes de abordagem. Então, existe pra cada família, dentro dos seus valores, os acordos do que é inaceitável. Não é nem acordo. É uma regra. Nesta família, é inaceitável que aconteça x, y, z. Isso não é uma imunização. Não vai garantir que... Por exemplo, nesta família, a gente não bebe antes dos 18 anos porque a gente não vai contra a lei. Sim. Né? Maravilhoso o discurso. O discurso. O discurso. Isso vai garantir que seu filho não beba? Não vai. Né? Ele pode ir numa festa e beber, óbvio. Mas, se ele for beber, ele vai saber, primeiro, que tá errado. Segundo, que vai contra os amigos, os valores familiares e que ele precisa... Só esse fator já dá uma refreada. Assim, pô, não vou tomar tudo que eu quiser porque eu sei que é errado. Minha mãe vai pular na minha jugular. Né? Não tem... E só essa conduta de deixar claro que é inegociável já dá uma refreada. Mas a gente não pode contar, por conta da impulsividade, que ele não vai fazer. Mas já é uma coisa que coíbe pelo menos um exagero no comportamento. E quando você fala, né, a questão da bebida, né, eu acho que dá informação também, né? O primeiro que é proibido, né, abaixo de 18 anos, beber. Segundo, que é importante saber a consequência disso. Então, hoje, quando a gente fala... Bebida alcoólica. Bebida alcoólica, né? Vamos deixar claro. Isso não vem água, né? Isso não vem água. Uma dose padrão de álcool tem mais ou menos 14 gramas de álcool, né, puro. E quando a gente fala em 350 ml de cerveja, por exemplo, a gente fala que tem 5% de álcool. Em 150 ml de vinho, tem cerca de lá 12% de álcool. 40 ml dos shots, dos destilados, né, tem 40% de álcool. Mas se a gente for pensar, tudo isso vai ter mais ou menos lá os seus 14 gramas de álcool. E esses 14 gramas de álcool demoram mais ou menos 40 minutos pra serem metabolizados. E o que eles fazem muitas vezes, principalmente no shot, bebe um, bebe dois, três, são 40 ml. Eles é pouquinho, o estômago aguenta. Só que o pígado não aguenta, porque demora os 40 minutos pra ser metabolizado. E se ele ingerir um, dois, três, ele pode entrar em coma alcoólico. E a gente que é médica acaba tendo isso tudo no consultório e tem repercussão. Além disso, tem o superego ali lá no cérebro que vai embora. Então, muitas vezes, quando eles estão alcoolizados, eles acabam fazendo coisas que eles não gostariam de fazer. Eles ficam suscetíveis e isso é um perigo. Inclusive a violência, né? Exato. Sujeitos a sofrer violência. E por isso tem que ser falado que tudo isso tem uma consequência. Porque muitas vezes a gente fala, não, não pode beber porque é proibido e não pode porque... Não, não pode porque tem uma consequência. E dar essa informação pros adolescentes e pros pais que muitas vezes também não sabem, é importante. Agora o pai vai lá, bebe um monte, dirige e de repente vai falar pro adolescente. Ela vai lá na sua casa aqui pertinho, né? E daí vai dizer pra ele quando ele começar a dirigir, olha, se você beber, não vai dirigir. Então, nós somos exemplos, né? Porque as nossas palavras, elas têm menos peso, neste caso, do que as nossas ações. Dar modelo é fundamental. É importante, né? O nosso modelo não vai dizer dos 14 gramas de álcool, não vai. A gente precisa dar essa informação. Mas o nosso modelo fala muito mais alto no sentido de modelar o comportamento. Então, assim, o risco é alto dependendo do tipo de grupo, de ceder as pressões. Mas é importante que a gente dê o modelo e que a gente oriente. E falando de pressão de grupo, eu acho legal a gente ampliar essa questão pra falar, inclusive, de sexualidade. Com 12, eles estão forçando quem nunca beijou beijar. Ah, todo mundo já beijou, menos você. E a coisa meio que eu chamo, brincando, de checklist da vida, né? Ah, tem o checklist do beijo, tem o checklist do álcool, tem o checklist do sexo. Tá rolando a banalização do beijo? Ô, do beijo. Ah, quantos você beijou essa noite? Eu já recebi adolescente que beijou 15 numa noite. E cadê o sentimento, né? O beijo passou a ser só um beijo. Mas assim, muitas vezes, pra relação sexual, que é a maior intimidade que você pode dar pra alguém, é totalmente instrumental. E eu não tô julgando. Cada um faz com o seu corpo o que quiser. Mas como se trata de educação de filho, a gente precisa, como família, dizer que isso é um valor pra gente. E que a gente, a nossa expectativa é que as coisas não aconteçam quando é valor pra sua família. O que eu acho, Clau, eu acho que é importante pra nós pais entendermos que a gente precisa ser claro. Sem meias palavras, porque eu trago muito esse exemplo na minha vida, né? Eu tenho um pai maravilhoso, né? Espetacular. Um cara que as minhas amigas super admiram, né? A Lume, eles falam, às vezes, a gente tem alguma dúvida na clínica. Ela fala, liga pro seu pai, pergunta pra ele que ele vai dar um bom conselho pra gente. Ele realmente é um cara assim. Mas, na nossa geração, né? Não se conversava sobre sexo, sobre bebida. As coisas eram muito mais fechadas, intimistas. Os pais não davam essa abertura. Era uma questão de criação da nossa geração. E eu lembro muito, né? Isso ficou muito marcado pra mim, que quando eu era adolescente, né? Aquela fase da baladinha, de ir na discoteca, né? Que chamava nossa época. Não entrega, amor, não entrega. Não entrega. Na balada, enfim. Eu lembro que o meu pai, ele tinha uma preocupação, né? Não existia cartão de crédito, nada disso na época, né? Internet, tampouco. Mas ele tinha uma preocupação em dar um dinheiro a mais. E eu falava assim, nossa pai, não preciso. Eu não vou gastar tudo isso. E ele falava assim pra mim, eu não quero você bebendo na bebida de ninguém. É isso. Né? Eu não quero. Você vai me prometer que você não vai beber na bebida de ninguém. Então eu quero que você tenha dinheiro a mais. Nem que você não gaste. Mas pra que você tenha a segurança de poder tomar o seu refrigerante, a sua água, sem beber na bebida de ninguém. E se você largar o seu copo aberto e você não olhar pro seu copo, você joga ele fora e compra outro. E ok, ele tava super certo. Mas ele não me dizia por quê. Pois é. E aí, como ele não me dizia qual era o risco que eu estava de fato correndo, que hoje eu compreendo, que inclusive foi o que a gente falou, risco de violência, né? Às vezes podia escorregar. Porque eu não compreendia o tamanho daquela informação, né? Então hoje eu vejo muito isso com as minhas filhas. Não que elas eventualmente não deem uma escorregada também, porque são adolescentes e tem a questão da impossibilidade. Mas eu acho que funciona mais eu dizer, minha filha, eu não quero você bebendo no copo de ninguém. Porque isso, 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 isso pode acontecer. Porque podem colocar alguma coisa dentro da sua bebida. Que vai te apagar. Que vai te apagar. Vai te balançar uma noite cinderela. E todos esses riscos você tá correndo, né? E de uma forma muito clara, pra que ela realmente, de fato, compreenda o quanto aquela orientação é importante. Qual é o tipo de risco que ela tá correndo. Me lembrou de uma situação que aconteceu com o meu filho. Ele tinha uns sete, oito anos. E ele tava na escola. E o menino ofereceu uma coisa que tinha, tava meio mofada, meio estragada. E disse a ele assim. Se você não comer, o fulano que estava ao lado dele não vai ser mais seu amigo. Olha o pertencimento ao grupo, né? O caselo tinha sete, oito anos. E o fulano não falou absolutamente nada. O meu filho, erroneamente, foi lá e comiu. Daí ele chegou em casa e começou a passar mal, óbvio. Daí eu cheguei do consultório. Ele tava lá com o piriri. Daí perguntei a ele o que tinha acontecido. Daí ele me contou, né? Contou. Daí eu falei, eu acho que aí todo mundo errou, né? E depois eu até liguei pro diretor da escola e falei, olha, eu quero que amanhã você chame todos na sua sala. Inclusive o meu filho. Eu já conversei com ele em casa. Mas por quê? Porque... Qual o ensinamento disso? O menino que ofereceu a comida estragada pro meu filho tá errado? Óbvio. Mas o meu filho de ter comido e acreditado que aquele amigo não seria mais amigo dele, caso ele não comesse, também tá errado. Porque ele não teve ali uma autoestima forte pra dizer, desculpa, se esse menino não quer ser meu amigo, azar dele. Porque eu sou um cara bacana. E o amigo também errou, porque se fosse amigo de verdade, falaria, fulano, não come aí, porque eu sou seu amigo independente desse outro cara tá te oferecendo, porque essa comida está estragada e vai te fazer mal. E ele era tão pequeno. e o diretor da escola me falou, nossa, obrigada por você ter me comunicado. Porque se os pais, desde pequeno, tivessem esse tipo de preocupação e fizessem essas pequenas intervenções no momento onde eles ainda nos escutam, talvez lá na frente eles não fariam coisas que, de repente, eles fazem pra pertencer ao grupo. Então é isso. Ou com 7, 8 anos foi uma comida estragada, com 15 vai ser droga. Sim. Vai ser um vape que tá super na moda, né? Então tá terrível isso. Esse trabalho da autoestima, a gente tem que começar bem cedinho, né? Na maternidade, vocês que são cegonhas. Concordo, concordo. Na maternidade. E ó, a mãe tá onda. O tempo todo. Você não embrulha a autoestima e fala, tô pra você de presente. Mas a nossa conduta e o modo como a gente... Você poderia ter falado, você foi bobo? Como é que é que comeu? E a maioria falaria. Exatamente. Então, ao invés de você elevar a autoestima e falar, da próxima vez eu posso resolver de um jeito mais positivo? Não. Então, eu sou bobo mesmo. A questão do rótulo que você tava falando. Qualquer rótulo aprisiona. Até o inteligente. O coitado é inteligente. Ele não pode tirar uma nota baixa na vida, senão ele não é mais quem ele foi destinado a ser. Então, assim, qualquer rótulo é aprisionante e a gente não deve ficar colando etiqueta em filho. Porque é super dinâmico o negócio e eles são vários. Várias fases. Numa fase estão se apresentando de uma forma, daqui a pouco amadurece um pouquinho aquela característica acaba se exacerbando ou começam a se comportar de outra forma conforme vão amadurecendo, enfim. A gente mudou. A gente esquece que um dia a gente foi adolescente. Nós fomos adolescentes e a gente mudou e a gente também transgrediu e a gente também fez coisas que os nossos pais não gostavam e que hoje a gente tá na posição de pai e mãe. A gente muda todo dia. Outro dia eu botei, gente, uma foto na internet da Lua 15 anos atrás, que nós já éramos adultas e a gente tava completamente diferente. Ainda fiz uma brincadeira. Tipo assim, e aí, doutora Lua e doutora Mônica, antes ou depois? E a maioria escreveu depois. Embora o tempo tenha passado e tal, a gente foi até elogiado. Por quê? Porque existem outras características que vão com a maturidade e aparecendo também, né? Exatamente. E a gente tá construindo tudo isso na adolescência e a gente continua construindo. O problema é que é uma época muito complexa porque é um momento onde a gente tem que decidir, de repente, uma profissão. Eu falei outro dia na internet que eu queria, num primeiro momento, ser atriz. Entendeu? E, de repente, eu precisei da intervenção do meu pai e dizer Olha, Lucena, pra ser atriz, quantas atrizes famosas a gente tem? Pode ser algo mais complexo pra você? Ele, de alguma maneira, ele disse Acho que esse caminho... Não, amor, ele queria ser domadora de baleias, gente. Gente, era meu sonho. Ela não sabia que era meu sonho. Mas eu não sabia. Eu sou apaixonada por mar. Eu adoro praia. E era meu sonho. Eu não tinha a menor ideia de como as baleias eram tratadas, né? Você criou uma amiga baleia, pronto. Eu queria uma amiga baleia. Eu lembro que a primeira vez que eu fui ao SeaWorld que eu vi a baleia lá com a boquinha aberta e uma criança fazendo carinho na língua. Eu não tinha ideia do que... De tudo a que envolvia aquilo, né? Na minha infância. E eu achava aquele bicho tão imponente, tão lindo. Toda vez que alguém me pergunta que bicho você gostaria de ser, eu falo uma baleia. Eu acho um bicho tão lindo, tão imponente. Assim, meu sonho era ter uma amiga orca, né? Mas é a questão... Você tem? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Mas, assim, era um misto de encantamento, com imaturidade, com inocência... É quase um astronauta, né? Exato. Bombeiro, astronauta... Toda criança passa por essas fases de não ter a real ideia do que implica, né? Tudo isso. Enfim... Eu brinquei da história da orca, mas também o que eu vejo muito no consultório, né? E, gente, foi só uma brincadeira. Mas pra fazer um link com a outra coisa... É essa também... Essa... Essa incompreensão com o corpo, né? Então, hoje eu vejo muitas adolescentes... O que me assusta muito é se privando da comida pra ficar extremamente magra, né? E ela não se reconhece. Então, hoje é muito mais complicado. Antes era muita obesidade, né? Mas hoje não. Aos 15, 16 anos, hoje eu tenho um problema muito de anorexia e bulimia no meu consultório. Isso acaba fazendo as pacientes entrarem em amenorréia, pra quem não sabe, parar de menstruar. Então, isso é muito complicado. Porque existe aquela pressão social, até da rede social. Viver hoje com rede social, porque na nossa época era revista, mas a gente sabia que a gente não ia ser a Ana Paula Horózio, que era maravilhosa, né? Hoje não. Você vê... E eles te ensinam a fazer coisas na internet... Péssimas. Que é complicado. E a quantidade de informação, ela é muito rápida e muito intensa, né? É uma quantidade muito grande. E tem uma questão aí da amplificação. Porque quando a gente era adolescente, quem que você queria que te achasse bonita? O grupinho da escola, o menininho que você gostava, né? Então, assim... Você tinha o quê? 10 likes? Você pode pensar no meio de likes? Eu adorei. E hoje... Você põe uma foto na rede social, quantos likes precisam acontecer pra eu se sentir bem? Falar, nossa, o tempo tá horrível, porque olha quantos likes eu tive. Então, a coisa amplificou de tal maneira e o adolescente não consegue segurar isso. Ele não consegue dar conta dessa... Ele não dá conta e é outra coisa. Outro dia, meus filhos estavam falando, não, porque fulano é popular, o outro é popular. E meus filhos não fazem parte do rol dos populares, né? Do que eles julgam ser populares. Aí eu sentei com eles e falei, pra vocês, qual é o conceito de popularidade? Porque se você perguntar pra mim o que seria uma pessoa popular, eu vou dizer que seria uma pessoa que me inspira. uma pessoa que é bem sucedida, uma pessoa que tem valores éticos, morais, né? Que eu julgo serem valores importantes. Pra mim, ser popular é isso. E pra vocês? E a popularidade pro adolescente é ter likes. Ter likes. Agora, segurar essa... Tanto o não popular sonha em ser, e muitas vezes ele não é porque não tem muitos likes. Mas quem é popular também é muito complexo, porque tem que segurar esses likes. Tem que segurar essa pose. E todo mundo tem um mal dia que acorda meio estranha, ou que de repente, né? Não é tão uau. E conforme vai crescendo, também vai mostrando as suas inseguranças. Então, olha que complexidade colocar essas pessoas nesse patamar, e elas se sentirem mais poderosas. Sim. E aí, a gente tem a ampliação de casos de bullying. A gente tem a ampliação de anorexia e bulimia. A gente tem uma série de questões que estão... Que vem, né? Na retaguarda desse caminho aí que a gente segue, e que não é o mais saudável pros nossos adolescentes. Mas você sabe o que é engraçado? Porque passa o tempo e eles amadurecem, né? A minha filha que tá agora na adolescência, entrando na fase adulta, ela já fala assim, Cuidado com os geeks, eles um dia serão seus chefes. Tá certa ela. É melhor sermos amigos de todos. Ela vive brincando com isso em casa. As pessoas fazem bullying e ficam, enfim, né? Tirando sarro, vamos dizer assim, do mais inteligente da turma, daquele que tá ali estudando mais ferrenhamente. Mas um dia ele será o seu chefe. E é verdade, porque quantas pessoas a gente não reencontra na nossa vida. Nossa, também. E eu reencontrei muitas que éramos populares e que hoje eu olho... Não me troco. Hoje eu não me troco. E a vida é assim, né? Você vê, nós somos um exemplo muito claro disso, né? Eu conheci a Lúcia há 17 anos e hoje nós somos amigas, somos sócias e é um relacionamento de, não de escola, mas de logo início de faculdade. Então, assim, é ali que a gente cria o network e, embora a gente não acredite, um dia a gente se relaciona até de forma profissional com esses mesmos amigos, né? E por isso que tem que escolher ver. Mas é difícil a gente ter a maturidade de enxergar isso. E é por isso que os pais não podem abrir mão de saber... Assim, vou medir as palavras. Amigo de filho adolescente não é amigo de filho criança. Que você conhece os pais, que você traz pra casa, que você... Não é, é diferente. Mas a gente não pode abrir mão de saber com quem eles estão, né? Onde se estuda na mesma escola. Esse tipo de informação, saber assim, saiu com fulano, volta como. Saiu com outro, volta como. Esse tipo de observação ainda é fundamental, porque eles não têm noção de que coisas erradas podem acontecer dali pra frente. Estar presente. Estar presente. Então, mesmo não estando ao lado, é estar presente. Porque a gente tem que se preocupar com quem vai... E atento ao ambiente que eles estão frequentando. E eu acho que os próprios pais, a questão do bullying, né? Poxa, agora minha filha vai fazer aniversário e daí querendo convidar as pessoas. Aí eu falei pra ela, ou a gente convida todos, ou a gente não convida. E não vai ter festa. Parece uma coisa boba, mas assim, você pode... Outro dia, ah não, só foram convidados os 10 porque só o que cabia. Desculpa. Cabe 10, cabe 15, entendeu? Pode ser que não caiba no seu carro, porque... Mas em um carro cabe 10, né? Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado. E esse cuidado é essa educação. Porque eu acho que isso se chama educação. E se colocar no lado do outro, né? Quem gosta de ser excluído, né? Educação de um dia. A gente gosta, então por que a gente exclui o outro? É, e isso acontece muito. E às vezes eu acho que não é só da criança. Eu acho que tem os pais ali, talvez, incentivando. E saiba que a vida, ela dá volta. Hoje você não convida aquela amiguinha ou aquele amiguinho porque de repente não é o popular ou porque o seu filho, de repente, por algum motivo, e amanhã ele será o seu chefe. Sabe que quinta-feira agora, essa semana, eu vou dar uma palestra sobre bullying. Exatamente sobre isso. Duas coisas interessantes que estão na palestra. Primeiro, existe uma lei anti-bullying que passou a vigorar em 2016 e que exclusão está na lei. Exclusão faz parte do mundo. Está tipificado lá na lei que faz parte de bullying. Essa história de... Porque não faz sentido. Se o outro sofre, ele tem o motivo dele. E uma outra coisa é que os pais... Normalmente, quem reclama? O pai do adolescente ou até da criança que sofre bullying. Quando chega e fala, seu filho fez bullying? Não, meu filho não. Não, de jeito nenhum. Então, há uma certa... Tampa-se o sol com a peneira no sentido de não querer olhar para o filho que pratica o bullying. E que, estatisticamente, esses meninos e meninas que praticam bullying, eles estão muito mais propensos a se envolver com drogas, com atos ilícitos. E o adolescente que pratica bullying é um adolescente que também sofre. Essa é uma questão que a gente... Como pai e mãe, se fala o meu filho... Para mim, que o meu filho está praticando bullying, eu tenho que olhar tanto quanto se ele estivesse sofrendo. Porque a gente pode ter problemas sérios. E eu concordo. E a outra coisa que, às vezes, acontece muito é o seguinte. O bullying, muitas vezes, ele é silencioso. Então, ele vai lá e fica atormentando o amiguinho. O amiguinho não, né? O colega, no caso. Ele atormenta, ele atormenta, ele atormenta. E aquela criança vai absorvendo, vai absorvendo. Tem alguns que vão absorvendo e podem até desenvolver algo psicossomático, né? Tem depressão e tudo mais. Outros não aguentam o tranco, vão lá e dão um soco no outro. Daí, esse que deu o soco... Não estou falando que a Viola está justificando. Mas a gente também tem que olhar, porque, na verdade, a repreensão acontece só pro que foi lá e deu um soco. Reage. Que reagiu. Eu estou sendo bem escancarada e horrível na minha colocação. Mas porque a gente também tem que ter cuidado pras duas partes. Sim. Quem levou o soco e quem deu o soco. Os dois, de novo, a mesma história do meu filho lá atrás. Os dois são ser vistos, olhados e cuidados. Olhados e cuidados. Os dois são igualmente importantes. E eu acho que a questão do bullying, inclusive, eu li um artigo, não lembro, mas não é brasileiro, falando que todas as pessoas na escola e em todos os ambientes têm que estar atentos ao bullying. Sim. Não é só o professor. Não. Seja a pessoa da cantina, seja a pessoa que está fazendo a limpeza da escola, seja qualquer pessoa. E os próprios pais precisam estar em parceria com a instituição educacional. Muitos pais estão e outros não e nem percebem. E a prática do bullying, ela normalmente não acontece na sala de aula. Sim. Ela vai acontecendo no recreio. Então, assim, onde os professores têm menos possibilidade de ação. Por isso que todos os funcionários da escola têm que receber treinamento anti-bullying. E na escola da Luísa também tinha um grupo que eu achei super interessante, que era um grupo de alunos e não eram só os alunos populares ou não populares, era misturado. Eu acho que é legal você contar, Moni, como era. Um grupo lá, agora eu não vou lembrar exatamente o nome porque tinha uma sigla, mas eles tinham um grupo de alunos que poderiam se oferecer. Era algo espontâneo, não era obrigatório. Trabalho voluntário. Trabalho voluntário. E também desse grupo faziam parte alguns alunos que os próprios professores, coordenadores identificavam que teriam um perfil bacana para isso e que o trabalho deles era identificar casos de bullying. E eles tinham uma aula em que eles poderiam conversar sobre esses assuntos. Identificar quem precisava de ajuda. Levar isso, obviamente, à coordenação para que a escola ajudasse naquela situação. Tanto daquele que estava sofrendo bullying quanto do que estava praticando. No sentido de chegar junto e falar como eu posso te ajudar. Poxa, peraí, não fala dessa forma. Não é legal você ficar aborrecendo o seu colega. Então, existia esse papel que os próprios alunos faziam. E era legal porque isso fazia com que eles se envolvessem na questão. E enxergassem o quanto aquilo era ruim até para eles próprios. E hoje se fala tanto em gratidão, gratiluz, gratidão. Não gosto muito disso, vamos lá, mas gratiluz. Mas, na verdade, acho que a medicina faz muito isso com a gente, né, Moni? E acho que no seu caso também que faz atendimento para muitos pais de adolescentes, acho que também você sente isso. Quando você faz o bem a alguém, então, de repente, esse grupo de crianças que estão ajudando outras crianças a não sofrerem bullying, e quem, de repente, faz o bullying a entender o quanto isso é complexo, isso gera também uma gratidão. E daí é o sentimento do outro por você e não você pelo outro enorme. E acho que na nossa profissão a gente tem muito isso de sentir nas pacientes. E isso faz muito bem porque diz que no nosso cérebro a gente não consegue sentir nem tristeza e gratidão, a tristeza e a gratidão estão no mesmo lugar. Elas não cabem no mesmo espaço. E não cabem no mesmo espaço. Então... E é isso quando se fala da gratidão e não gratidão, gratiluz e tudo mais. Não! É você sentir o outro te agradecendo por algo que você fez que mudou a vida dele. Você sabe que isso é tão interessante porque é um presente da adolescência, né, que a adolescência traz para um ser humaninho, o tal do pensamento abstrato. E o que que é isso? É poder olhar para além de mim e das coisas que acontecem ao meu redor. Então eu vou querer salvar a baleia, né? Nunca vi uma baleia aberta. A gente tinha um porquê. Eu sabia que um dia eu ia descobrir porque que eu queria. Valda, você achou a justificativa do que ela queria treinar a baleia. Ainda bem que ela não treinou e virou a minha soça, né? Então, essa possibilidade, né, de olhar para fora, de me preocupar com o que está fora, de saber que eu tenho o poder de ajudar o que está fora, é um ganho da adolescência. A criança, se você se machucar perto dela, ela vai falar, ela também tem empatia, mas ela não vai ficar preocupada depois em cobrir a quina onde você se bateu. Acabou aquele episódio e está acabado. O adolescente, ele é capaz de fazer isso. E aí, então, a adolescência é a época das causas. Ah, eu sou a causa, sou contra a homofobia, eu vou querer salvar as baleias, eu vou recolher doações para o litoral norte que sofreu essa tragédia. Então, o adolescente é capaz disso. E a gente, muitas vezes, esquece dessa possibilidade de fazer um grupo desse, de adolescentes, ajudar, catar lixo da praia, sei lá o quê. Mas eles são capazes e eles se sentem muito participantes, eles se sentem muito felizes. E esse sentimento da gratidão do outro que você está falando, Lu, toca e você muda a vida de um adulto. Ele se torna um outro adulto, né? Depois de passar por esse tipo de experiência. E ele melhora como pessoa, né? Como ser humano. Então, por isso que eu achei muito interessante, quando a Moni me contou, eu achei muito interessante. Aí fica a sugestão para outras escolas fazerem esse grupo. Porque eu acho que isso é tão complicado. Às vezes, a gente recebe a notícia de um adolescente que tirou a vida, né? Um adolescente que está deprimido. E acho que cada um de nós, seja nós médicos, você que trata os pais e os adolescentes, a escola, todos nós somos responsáveis. E são os pequenos detalhes. Às vezes, uma pessoa que está indo toda hora na enfermaria, é uma maneira, de repente, de ele estar pedindo ajuda. Eu não estou bem. Não é que ele está doente toda semana. Ele não está bem porque algo está acontecendo. E essa escola tem que perceber isso. É quando anota e a pessoa é super bom aluno. De repente. E, de repente, começou a deixar de ser. Os pais têm que observar isso, mas eu acho que a escola também tem que observar. A sociedade como um todo, né? Todos nós, no fim, somos responsáveis. E, às vezes, uma pequena mão estendida resolve uma situação que pode ser bem grave depois. Super complexa e pode ser grave. E fazendo também, pensando nesse tema que a gente está falando, Cláudia, como a gente consegue perceber se esse adolescente, de repente, está com algum problema emocional, psicológico? Quais são as pequenas pistas? Porque eu acho que a gente é meio Sherlock Holmes, né? A gente tem que descobrir o que o adolescente está pensando. O que, de repente, você me diria? Olha, não fica atenta. O adolescente que não tem amigos. Nenhum. Não precisa ter um milhão de amigos. Porque a gente, às vezes, tem a expectativa da turmona, que sai todo fim de semana. Isso também é irreal. Especialmente nesses tempos de internet, às vezes, os amigos são sempre online. Sabia que essa geração, nós fazemos diferença entre a gente comemorando que se encontrou pessoalmente. Os adolescentes não fariam isso. Não. Porque não existe diferença para eles. O meu filho tem um amigo que foi morar fora. E quando ele deu a notícia que ia morar fora, o meu filho só olhou para ele e falou assim, para onde você vai? A internet é boa? Pronto. Exavido. Ele falou assim, tem conexão. E a conexão vai para as duas formas. A conexão internética e a conexão da amizade. E como o meu filho tem amigos desde o G1, de um ano de idade, e cada um está numa escola diferente, e a conexão continua, para ele, se existe conexão, está tudo certo. Está tudo bem. E daí entra a história de que eles são mais... O amigo virtual... É tão amigo quanto o outro. Olha que interessante. O real, né? Então, voltando aos pontos de atenção, se ele não tem amigos, se ele mudou o comportamento radicalmente, ele era muito feliz, muito comunicativo, se fechou. Isso costuma acontecer na adolescência, mas de um jeito mais gritante, digamos, mais radical. Problemas no sono, ou está dormindo muito, ou está dormindo pouco, em relação ao que dormia antes. Na alimentação, está comendo demais, está comendo muito pouco. Então, isso tudo é um indício de que algo não vai bem. As notas da escola, óbvio, né? De que algo precisa ser visto. É certeza? Se houve alguma alteração, é certeza que ele tem alguma questão de saúde mental? Não é. Mas eu acho que a gente não pode dormir com esse barulho. Não. A gente tem que fazer um... Levá-lo a um profissional que possa dizer, olha, teu filho precisa disso, ou teu filho não precisa de nada. Está tudo bem, isso é coisa da adolescência, está ótimo. Mas a gente precisa tirar a dúvida quando um desses fatores aparece. E um outro ponto que às vezes eu chego, e é uma atenção aí para as mães de adolescentes. Eu já peguei algumas meninas que hoje estão muito... É muito triste, mas a questão do automutilamento, né? E essas meninas, geralmente, elas vão com camiseta de manga comprida. Então, fica a dica se você, de repente, a sua filha... Eu falo de mulheres porque é o que eu atendo, mas... É mais comum entre as meninas mesmo. Então, observa. Se ela está com um super calor, 35, 40 graus e de moletom, eu acho que é um ponto de atenção. Mas também, às vezes, a gente não pode ultrapassar a privacidade, né? Então, até que ponto eu chego e peço para ela tirar o moletom, né? Ou não, mas eu acho que precisa ficar atento, né? Nesse caso, Lu, a gente não tem que ter dedos. A gente pode perguntar diretamente. Olha, filha, eu tenho notado... E, ó, não é só braço. Tem outros lugares que eu acho que talvez não seja legal a gente falar. Mas, no nosso caso, a gente consegue ver como médica, mas... Então, assim, filha, eu estou notando que você está sempre de manga comprida. Está acontecendo alguma coisa? Por acaso, você tem pensado em se machucar? É uma pergunta direta que não vai provocar menina, porque só se corta quem premedita é o tal do comportamento premeditado, né? Então, perguntar... E se você conhece sua filha, óbvio, né? E se você notar que ela está evasiva ou que ela ficou apavorada, ela se incomoda de mostrar seu braço. Perfeito. É com delicadeza, é com respeito... A gente tinha que saber se... Que tem muita gente que fala isso, né? Mas é com delicadeza, é com respeito, é com honestidade. Eu estou preocupada porque eu vi na televisão... A doutora fulana falou que tem muita menina se cortando. Eu preciso cuidar de você porque eu te amo. E o amor é a hora que a interferência dos pais é mais necessária, né? E a gente não pode se omitir dela, né? Nós temos uma responsabilidade parental... Exatamente. Que precisa e deve ser cumprida, né? Com carinho, com amor, com respeito, mas ela não... A gente não pode se furtar a ela, né? É, e por isso que eu acho que a questão da privacidade, ela deve existir, deve ser respeitada, mas tem alguns pontos. Isso é importante a gente deixar claro que tem coisas que a gente não pode tapar os olhos e cabe a nós intervir. E sempre pedir, eu acho, com delicadeza e mostrando que a gente está preocupado em cuidar. Porque para essa pessoa fazer isso, olha a dor. Sofrimento. É grande sofrimento. É muito sofrimento. Mas mudando agora para um assunto um pouquinho mais leve, claro. Deixa eu... Mais leve em termos. Sabe uma coisa que às vezes me angustia muito nessa fase da adolescência? A escolha profissional. Eu acho... Às vezes a pessoa se fala, gente... É uma criança. Exato. Eles são tão novos, né? Para estar fazendo uma escolha... Eu não vou dizer de definitiva, porque, óbvio, eles sempre podem mudar. Mas quem disse que é para sempre? Exato. Não é definitiva, mas acaba sendo. É um peso. No final do colégio. Um peso, né? Eu já passei por um terceiro colegial aí. Terceiro do ensino médio. Não é um ano fácil. É um ano onde eles se sentem pressionados. Eles se sentem cobrados. Eles se sentem num clima de competição, né? E não digo nem de competição porque eu tenho que passar no vestibular. Mas é, os meus amigos vão passar e eu não vou passar, né? Às vezes a escolha profissional do amigo nem é a mesma que a sua, mas aí eu não quero ficar para trás. Eles estão prontos para isso? Como a gente auxilia? Como a gente pode estar ali ajudando nessa fase que é uma fase que eu acho que para eles é mais pesada? É. É mais pesada assim. E depende. Tem uns... Eu vou contar de casa, já que vocês falaram tanto dos filhos. O meu filho, aos nove anos de idade, dizia que ia trabalhar com justiça. Ele não sabia o nome advogado. Mãe, eu vou trabalhar com justiça. Eu preciso trabalhar com isso. Eu não aguento ver injustiça. E hoje ele é um advogado. Ele decidiu aos nove o que ele seria e eu não tenho dúvida de que ele vai seguir isso com muita alegria e com muito afinco, muito esforço, né? Então, eu acho que... Então, tem gente que está pronto muito antes e tem gente que não está. Mas, é um corte social. É um corte da nossa sociedade. Terminou o ensino médio, nós vamos ingressar no ensino superior e uma decisão vai ter que ser tomada. Assim como na tribo lá, o menino de tantos anos vai enfiar a mão no formigueiro e aguentar as picadas da formiga. É um ritual de passagem que eles vão ter que dar conta. Ou eles vão escolher errado e vão desistir no primeiro ano, o que acontece bastante. Ou eles vão tentar empurrar e depois de formar, depois de um tempo, falar não, não é isso, eu vou fazer transição de carreira. Ou vão ser felizes, como a gente está aqui, feliz com a escolha que fez. E a gente, assim, cada caso vai ser um caso e vai lidar de um jeito diferente. Mas não dá para simplesmente se abster. Ai meu Deus, eu não quero escolher agora. Mas eu acho que também cabe a gente dar algumas orientações. Então, no caso do meu pai, quando eu queria ser atriz e ele, com o jeito, ele me explicou que talvez não fosse a melhor escolha. E engraçado que um dia eu fui dar uma entrevista e daí tinha um camarim com o meu nome. E eu já era médica, né? Mas eu fui como médica. E eu fiz questão de tirar foto e falei, é pai, eu não pude ser atriz, mas eu tenho camarim com o meu nome e numa rede de televisão conceituada. Mas aquilo para mim foi importante mostrando para ele que, independente de eu não ter sido atriz, o quanto isso me ajudou como profissional a falar em público, a dar uma palestra, de repente estar aqui fazendo um podcast ao vivo. Então, tudo isso me ajudou. Então, de nada, tudo aquilo que a gente tem de formação vai nos ajudar como profissional e seja qual for a profissão que a gente escolher. Mas acho que a sabedoria do pai e da mãe, da vivência, eu acho que também deve ser escutada. E muitas vezes a gente fala, eu quero que o meu filho seja feliz. Feliz. Mas, dependendo da monipose e da madura de maleia, ela podia morrer engolida pela orca. Inclusive estar na barriga da orca hoje. Entendeu? Então, assim, teve lá o pai dela. Vem aqui, vamos pôr o pé no chão, né? É. Eu, às vezes, tenho pacientes que falam, ai, Lu, eu estou pensando em fazer medicina. Eu, de repente, falo, vamos passar um dia comigo? Vamos no hospital conhecer como é o meu dia a dia? Eu adoraria que eu não tive ninguém na minha família médico. Que, de repente, alguém tivesse me convidado pra eu passar um dia. Me contato que é o dia a dia de um médico, né? Porque você pode gostar ou não daquilo. E as coisas boas e as coisas ruins. Não tão boas. Que todas as profissões têm. Tem. Você acha que é importante os pais estarem dando esse suporte, essa orientação? Eu acho que é... Não se mete e deixa ele ser feliz. Não, a gente tem que abrir o diálogo. A gente tem que proporcionar do tipo a... Eu quero fazer tal coisa. Vamos procurar alguém? Um amigo do amigo do amigo que faz, que exerce essa profissão. Eu acho que isso pode ser muito legal. E outra coisa, tem que olhar pra dentro também. Escolher uma profissão, você precisa olhar pra dentro. É fundamental esse autoconhecimento. O que você gosta? Quais são os seus planos e sonhos? Como é que você quer estar aos 30 anos? O que você quer fazer na sua vida? Então, assim, é uma... É uma viagem que a gente faz, né? Em relação à escolha profissional. Porque são vários fatores e que nós, adultos, podemos ajudar o adolescente. E se você quisesse... Se você fosse minha filha, mesmo eu conversando com você que você queria ser atriz, eu ia te abençoar, entendeu? Vai lá, minha filha, tente ser atriz. E a gente tá aqui pra ser retaguarda. Você sabe que quando... A experiência do terceiro ano do ensino médio lá em casa, né? É um ano... É... Complexo. Ardo, complexo, né? Inclusive pra nós pais. Porque nós ficamos meio... Até onde eu posso ir, até onde eu não vou, até onde eu dou o suporte e tal. E eu tive aí a peculiaridade de atravessar os seis primeiros meses desse ano na pandemia. Né? Então, a minha filha ficou o segundo ano do ensino médio e o primeiro semestre do terceiro na pandemia. O que foi muito complicado. Porque é a época da convivência do grupo e que eles ficaram afastados só com uma convivência remota, né? Embora eles estejam habituados, eles são seres humanos e sentem falta desse contato presencial. E quando chegou ali no final do primeiro semestre do terceiro ano, a coisa deu uma balançada e ficou um pouco difícil e tal. E começou aquele negócio. Eu não sei o que eu quero. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não vou dar pra nada. Eu vou ser um zero à esquerda. Eu não vou passar em faculdade nenhuma. E começou uma... E a gente fez uma dinâmica lá em casa que foi muito legal. Foi muito interessante. Foi uma ideia que surgiu, assim, na minha cabeça. Quando começou eu não sei, eu não sei, eu não sei. E panicar. Eu peguei uma folha de papel sulfite e dobrei no meio. E escrevi pra elas. E falei pra elas assim, você vai fazer um favor pra mim. Aí ela falou o quê? Eu falei assim, aqui desse lado você vai escrever dez profissões que você gostaria de ser. Não precisa ser só predileta. Mas assim, eu me enxergo. Se eu fizesse isso aqui, tá ok. Aqui desse lado você vai escrever dez profissões que você não seria de jeito nenhum. Né? Tipo, eu odiaria... Eu, Mônica, odiaria ser engenheira. Eu tenho nada de exatas. Então, eu escrevi. Você vai escrever dez profissões. Você tava cuidando pra minha cara, assim... Com aquela cara de interrogação, pensando assim, né? Onde você tá querendo chegar com isso? Mas ela foi e escreveu, né? No final das dez, já começou a rolar umas coisas meio, tipo, que eu não quero. Ah, bombeiro. Aí ela falou, ah, mãe, tô enchendo linguiça, né? Falei, põe aí. Aí ela foi e escreveu. Na hora que ela acabou de escrever, eu peguei o papel. Parti no meio. Peguei o lado do não quero. E piquei. Piquei todinho. Quando a piquei, ela olhou pra mim com uma cara assustada. Eu falei, já tiramos dez problemas da sua vida. Na hora que ela olhou, ela viu assim... Ufa! Né? Eu falei, já tiramos, tá vendo? Se a gente não sabe o que quer, a gente pode começar pelo que a gente não quer, sim. Né? De jeito nenhum. Então, isso aqui você já sabe o que você não quer. Agora, vamos olhar pra esses dez que você quer? Vamos pesquisar o que essas pessoas fazem no dia a dia? Como é a rotina delas? Se elas trabalham de fim de semana, à noite, de madrugada, pra ver se você gostaria disso ou não. Quanto elas ganham, né? Com a média salarial, pra ver se isso cabe no seu dia a dia, no seu plano de carreira. E aí, eu dei pra ela essa lição. Falei, agora você vai pegar essas dez profissões e vai começar a pesquisar. Eu vou lá no Guia do Estudante, na Wikipedia, onde quer que você... E começa a fazer esse exercício. E aí, foi. Acho que isso deu uma... Apaziguada. Leveza. Porque eu fiz teste vocacional, né? Imagina, eu sou filha de psicólogo, então não tinha muito jeito de fugir disso. E eu digo que isso fez muita diferença na minha vida. Porque eu era muito nova, mas ali dizia... Porque você pode ter aptidão pra algumas coisas e você pode ter... gostar de outras coisas. E acho que as coisas têm que se unir e elas têm que se juntar. Outra coisa que a gente descobre é que a gente não é bom em tudo. E isso foi também importante eu saber que eu não era boa em tudo. Que eu tinha pontos fortes e eu tinha pontos fracos. Até a minha sociedade com a Moni tem muito disso. Nós temos valores iguais. Então, a gente gosta muito de valores muito corretos e iguais. O que a gente não transpõe de maneira nenhuma. Mas emocionalmente e talvez de habilidade, somos muito complementares. E diferentes. E diferentes. Então, essa sabedoria que eu tive lá nos meus 16, 17 anos, quando eu fiz o meu teste vocacional, foi muito importante pra eu conseguir enxergar e perceber isso. E, de repente, pra montar um time. E hoje a gente tem que montar um time. Eu falo que uma cirurgia é uma grande orquestra. Onde tem vários instrumentos e eles não podem desafinar. Principalmente numa cirurgia. E você tem que escolher pessoas que estão ao seu lado complementares a você. E melhores que você nos pontos que talvez você não seja tão bom. Enxergar que todo mundo tem um lado bom e positivo. Mas, às vezes, só não tá colocado no lugar correto. Sim. Exato. E eu falei outro dia isso pro meu filho. Um outro exemplo. Ele foi fazer um trabalho em grupo. E daí a gente chegou pra mim em casa todo tristão e falou. Mãe, muito difícil esse trabalho em grupo. Porque tô eu e quatro pessoas que não fazem nada. E ele sempre foi um bom aluno. E eu falei, vamos lá. Todo mundo tem algo bom pra fazer. Então, vamos conversar. O fulano A, o que que de repente ele tem de bom? Ah, ele fala demais. O tempo inteiro na aula. Eu falei, então, você é mais introspectivo. Então, de repente, esse fulano A é quem vai apresentar o trabalho. Porque ele deve ser extrovertido. O fulano B, o que que ele... Mãe, ele só gosta da aula de artes. Ele adora desenhar. Ele fica desenhando o tempo inteiro na sala. Ele vai desenhar. Vai decorar o trabalho. Ele vai desenhar, vai fazer o trabalho. Vai ser o trabalho mais maravilhoso. Tenho certeza que vão ter as ilustrações mais lindas do mundo. Você, de repente, gosta de fazer a pesquisa, né? Então, colocou a função de cada um no seu lugar. No seu lugar correto. E eu acho que isso é muito importante. Porque hoje é isso. Você nem sempre vai trabalhar com quem você quer. Com quem você gosta. Mas todo mundo tem um lado bom. E a gente enxergar isso. Onde aquela pessoa pode ser bem aproveitada, né? Às vezes ela só não tá no lugar correto. Você ajusta ali as pecinhas do jogo e tudo fica bem. Clau, eu queria muito te agradecer. A gente tá chegando no final. É uma honra estar você aqui. Uma honra estar te conhecendo presencialmente, né? Eu falo que eu já sou BFF da Clau no mundo virtual. Agora no mundo presencial também. Uma delícia. Vamos fazer mais vezes. Ai, que bom. Enfim, nós estamos muito felizes aqui com essa estreia, né? No aniversário da Trina, desse podcast. E fica a lembrança, se você achar que tem alguma coisa bacana, positiva pra trazer pra gente, só escrever no comentário pra vir aqui bater um papo. Porque na Trina pode tudo. Exatamente. Obrigada, Clau. Você é incrível. A gente tem muitas pacientes em comum. E histórias lindas, né? Pra contar. E eu acho que a vida é assim. Ela aproxima a gente de pessoas que de repente são parecidas, né? Com a gente. Então, eu quero agradecer por você estar aqui na nossa estreia. É um carinho muito grande. E que você continue fazendo a diferença na vida das pessoas, desses pais, desses adolescentes. Porque a gente precisa de pessoas que nem você, que estão lá pra ajudar. Obrigada. Eu que agradeço. Agradeço o convite. E eu posso dizer que é recíproco o que eu sinto por vocês. E acompanhar vocês é muito importante. É muito enriquecedor. Muito, muito obrigada. Adorei. Do que agradeço. Ah não! É muito obrigada.